Alô, vizilhança, desculpa, a galera do rock tá tocando Daqui a pouquinho a gente vai Aê, fica à vontade, tá? É o pegar e vou pulir no toque do mandelo e vou bem Se derrete, querida, deixa o tsuka Daqui a pouquinho É o seguinte, o egg do rock, não pare não, falou Solta aqui, solta essa porra Ela me mandou embora, mas não para de ligar Minha está cheia no saco, acho que ela quer voltar Vai, vai, sai pra lá, vai, vai, sai pra lá Tô com a sua amiga puta nela, eu vou penetrar Vai, vai, sai pra lá, vai, vai, sai pra lá Tô com a sua amiga, ai carralho Nela eu vou penetrar, nela eu vou penetrar Nela eu vou penetrar Ai carralho Penetra, dela eu vou penetrar Penetra, 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 penetra Ela me mandou ir embora, mas não para de ligar Minha ex tá cheio no saco, acho que ela quer voltar Vai, vai, sai pra lá, vai, vai, sai pra lá Tô com a sua amiga, puta nela eu vou penetrar Vai, vai, sai pra lá, vai, vai, sai pra lá Tô com a sua amiga, ai caralho Nela eu vou penetrar, nela eu vou penetrar Ai caralho Penetra, nela eu vou penetrar Penetra, 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 penetra Penetra, 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 penetra Penetra, 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 penetra